Fala, galera! Um, dois, três, dois, três. Fala, galera, vindo do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Cribasolim deste Instagram. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like no comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, galera, estou aqui com todos da Mansão Debbie. No caso agora, 3 horas e 9 minutos de uma sexta-feira. Só não é 13, é 15. Exato. Olha, consigo eu pegar folga 3 horas. É isso, 3 da manhã. Eu fui acordada pra fazer esse vídeo. Olha a carinha dela. Estou aqui com Camilation, Mariation, Joãozation, Henipation e Felipeation. Felipaixão, Felipeation. Gente, você ouviu? Não, eu ouvi uma coisa. Eu ouvi. Gente, o Carlinhos, que é a pessoa que está atrás. Aqui, Carlinhos. Oi, Carlinhos. O Carlinhos é a pessoa que mais tem medo no Brasil, que eu conheço. E hoje... Pô, quem é esse cara cabeludo? Vai gravar também? Para, gente. Vamos considerar. É o seguinte, estamos aqui às 13h10 agora para simplesmente brincar de esconde-esconde às 3h da manhã. Ele está dando chá com um cara. Com um monstro. Quem vai pegar, que no caso você e eu, porque eu tenho que levar vocês junto comigo, vai estar vestidinha de monstro. Vai ter dois? Um mini monstro. Sim, o que está atrás é o outro. Está amarrado. Finalmente, Jesus quebra a senhora quebrando. Mas, enfim, eu vou contar até 50, devagar. Vale. O que vocês acham que vale? Que outra pessoa vai sair desse lugar? Um quarteirão. Um quarteirão. Sim, é. Um quarteirão, claro. Mas só dentro da casa ou vale lá no mato também? Ah, não. No mato não. Até o ponte açúcar, no máximo. Até o vidro. Até o vidro. Até o vidro. Tá, e só uma observação. Não vale assustar a pessoa que está pegando. Vale. Ah, gente. Se eu não quero tirar de máscara, eu não vou estar enxergando direito e o Carlinhos vai escarando as calças. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mas vamos entender. Até o vidro, dentrão de casa. Dentrão de casa. Com a melástica, zero. É, esqueceu. É, eu acho que é dentrão de casa. Dentrão, dentrão. Vai, porque lá fora é muito medo, pelo amor de Deus. Lá fora não. A gente está morrendo de pesado. Ah, apesar de que, né, um pouquinho, eu acho que podia valer. Ele não tem tanto lugar para esconder. Ah, mas eu acho que assim, se valer esse fora, tem que valer ou aquele fora ou esse fora. Esse aqui é um esse fora, Gafra. Fechou. Eu estou morrendo de medo só de me esconder aqui dentro. Imagina lá fora. Por isso que, né, Carol? Alguém não quer dizer que lá fora não estarei. Então, vocês vão poder usar o flash e a gente vai estar com o flash também. Enfim, antes de tudo, já deixa seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve no canal maravilhoso. O canal de todos os meus tech, queridos. Bora. Ai, estou com medo. Ah, mas não fomeu. E ai, que eu estou com medo real também. Então, galera, já estou aqui prontíssima de monstro. O mini monstro. E a galera, o mini monstro. E a galera já está pronta com seus celulares para sair gravando. Eu vou contar até, gente, eu vou passar mal aqui dentro. Você vai contar aqui? Vou contar até 50 devagar. Tá. Tá? Não, não. Então partiu. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Já vou começar me escondendo, procurando um lugar, já não sei. Já sei, já sei. Espero que não tenha nenhum bicho aqui embaixo. Vamos. Nove, dez, onze, nove, nove, três, quatro, cinco. Caraca. Caraca. Espero que ela não me veja. Jesus, eu vou desligar o flash. Gente, eu te me escondo. Vou deixar a porta aberta quando ela estiver indo e eu fecho. Até quanto misericórdia? Já vou começar me escondendo, procurando um lugar. Estou procurando um lugar para eu me esconder. Mas eu não estou achando. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Estou com medo daqui de aranha. Meu Deus do céu. Estou muito nervosa. Já sei. Já sei. Eu vou me esconder aqui de baixo. Peraí, gente. Tô com vontade de fazer xixi. 48, 49, 50. Lá vou eu. Gente, eu estou conseguindo inspirar, sem zoeira. Eu não estou conseguindo nem enxergar. Eu acho que o monstro vai ter que arregalar os olhos aqui. Droga. Droga. Eu logo como? É a terceira vez que a gente brinca de esconde-esconde na casa. As três vezes o Henrique olha e fala, caraca, achei que eu estava mó bem escondido. Mas dava para me ver muito? Não, não dava para te ver. É porque eu escutei um barulho da batida no vidro. Eu até achei que alguém tinha aberto. Não, eu logo falei assim, não, eu vou para lá. Aí eu fingi que eu estou correndo, né? Aí eu falei, não, só. Aí eu volto para cá, me escondo ali atrás. Ela não vai me esconder já nunca. É, porque tipo, aonde está contando, né? Você vai falar, não vai me achar nunca. Henrique, então bora comigo. Não, eu vou. Eu não estou enxergando nada. Tipo, eu não consigo enxergar aqui, ó. Se for enxergar o Carlinhos, por exemplo. Bom, vamos ver aqui embaixo primeiro. Nossa, eu logo como achei que estava mó bem escondido, que saco. Ai, está muito ligada essa luz, eu estou achando. Eu tenho que desligar um pouco de luz, que o negócio tem que ser de monstro, tá ligado? Tipo, não. Naquela área lá não pode. Não pode. E, Carlinhos? Oi? Ai, tinha uma porta aqui, eu tenho medo. Ai, eu também estou com medo. Deixa eu ligar o flash. Ai. Tem um banheiro aqui. Tem. Nem que saber. Nossa, Carol. Ai, Carol, Carol. O que é que é isso? Deixa eu ver se tem alguém embaixo. Eu estava pensando em me esconder embaixo. Não. Gente, ninguém se escondeu aqui fora. Eu achei que alguém ia se esconder. Eu também, juro aí. Queriam tanto que desse para ser forte. Então. O pessoal está lá em cima, então. Carol, para. Amor do céu, Carol, eu quero isso 12 vezes até o final do vídeo. Gente, ela já terminou de contar e olha onde eu estou. Olha isso, velho. Eu estou apolada. E agora eu vou ficar bem quieta antes que ela venha me achar logo. Acho que ninguém se esconderia aqui dentro, né? Acho que ninguém se esconderia aqui dentro, né? Nossa. Nossa. Não, é uma apertadora. Se a gente tivesse coragem. Não, é uma apertadora. Se a gente tivesse coragem. Não, é uma apertadora. Ela querida. Ela querida. Ela querida. Ela querida. Ela querida. Opa. Quase que eu caio. Não, é uma apertadora. Não, é uma apertadora. Não, não é uma apertadora. Estou passando mal aqui dentro, olha isso. Olha isso. Eu estou debaixo do cor da roupa. E eu estou morrendo. Minha corriga está doendo. Gente, cadê essas pessoas? Bah, eu sei que vai ter um. Com certeza. Um dia eu irei ficar um. Bah. 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 Ah, eu sei. Ah, eu sei. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Eu vi muito sem querer. Ah, que droga. Não, não foi. Carinha que te viu. Não fui nem eu. E você cargutou, Carinha. Ai, que droga. Caraca, eu não vi, mano. Eu passei retão porque eu achei que você estava escondida lá. Ai, Jesus amado. É porque as escolas não estão escondidas lá. Gente, eu tive que sair aqui porque eu estava passando mal lá dentro, sem ar. Então saí um pouco aqui para fora. Gente, olha o tamanho disso. Vocês estão entendendo que é muito pequeno? Então, tipo, não dá para ficar lá dentro porque eu vou morrer. Falta o João e a Maria. E o Fê também, meu Deus. Então, pode parar aí, Camila. Ai, Felipe, eu não peguei. É verdade. Ela está subindo. E aí, eu não podia esperar um segundo. Preciso esperar. Nossa, ganhada. Nossa. Nossa. Vai muito mal. Ai, meu Deus. Vai. Vai, 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 vai. Então, bora. Fala, João e Maria. Fala de mim. Ah, se falta o João ser... De novo. Eu não quero mais fazer os condições se ele for de novo. Mentira, eu faço assim, eu tenho mais um. Ah, o João deve com certeza ter escondido, tipo, dentro de um armário. Eu já estou aqui há um tempo e eu estou simplesmente com o Torcicolor. Eu não estou conseguindo levantar a cabeça, gente, eu vou morrer. E o Henrique, ele colocou a mão de pano aqui, ó. Simplesmente querendo me matar. Ah, como é que é? Afobada. Enfim. O Torcicolor vem, minha filha. Vamos. O Torcicolor vem, minha filha. Vai, Carlinhos, vai, Carlinhos. Eu estou procurando. Qual doido? Mas nunca vão me achar. Porque a Carol já procurou. Eu não vou procurar tudo de novo, velho. Ah, de troca. Ele tem de travasseiros. Certeza que ele está travasseando juntos. Oh, certeza que vocês vão ir em algum lugar e ele vai trocando. Eu que coloquei os travesseiros na frente. Achei, achei. Oh, certeza que ele não vai trocando de lugar. Só falta eu, só falta eu, só falta eu. Segura o mesmo? Ah? Segura o mesmo. Aqui? 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 Aqui. Você está abrindo ou estou fazendo em cima dele? Você não pode botar a cabeça aí, não? Uau. Estou chamando a avenida. Dois mil anos depois Eles abriram a portinha duas vezes e não me viram Eu acho que eu sei onde ele tá A segunda vez eu não gravei porque não deu A primeira eu gravei total Eu tava assim e gostei assim Eu ainda assim batendo e eu Vida e eu ainda linda Olha eu de boba chamando ele Eu fiquei apertando Só que eu falei a porta não deve ser emperrada É muito bom Uma vez é a mesma história Não você não sabe o que é pior Eu aqui e o Henrique chegando Mano João não tá Depois de meia hora E eu falei agora o João foi abduzido Mas enfim meus amores Chegamos ao final de mais um vídeo João venceu mais uma vez É o terceiro esconde Você fica por último e esse você se bateu ainda E quantos esconde teve até agora? Terço Quem ficou até o final comenta a hashtag escondido Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo Fechou? Beijo 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 Eu amo muito vocês Tchau